Pela força da mão, pela força dos pés, que eu vou à luta Sem temer qualquer labuta, na luta do catador Vou seguir em frente, engrossando a corrente dessa gente Sou resistente na luta do catador Não tem atravessador, nem político safado Pra romper com essa força de um povo lutador Não tem cara, não tem dente, nem riso de vagabundo Pra esconder neste mundo, a força do catador Eu vou pra rua, reagindo eu vou lutar Minha arma é um movimento, movimento sem parar E eu vou pra rua, reagindo eu vou lutar Minha arma é um movimento, movimento sem parar Pela força da mão, pela força dos pés, que eu vou à luta Sem temer qualquer labuta, na luta do catador Vou seguindo em frente, engrossando a corrente dessa gente Sou resistente na luta do catador Não tem atravessador Lá em Fortaleza, infelizmente, é a guarda municipal Um comando de elite Que foi botado na guarda municipal Pra estar espancando as pessoas Na praça da bandeira, tiraram o morador de rua Na pior ignorância que tiraram E não é dessa forma que funciona Não é com pancadaria, com violência Que você vai tirar o ser humano No canto, a união tem um teto pra ir A união tem uma moradia pra ir Eu não aceito que a gente continue a virar as costas Pra homens, mulheres, crianças, idosos Ainda debaixo dos viadutos E o Estado se omitindo Nós aqui estamos fazendo a Rio Mais 20 acontecer de fato Essa tenta aqui de fato está fazendo Porque é fácil comprar com um salário mínimo Para as pessoas que têm necessidade E por que têm necessidade? Porque há uma injustiça social E se há uma injustiça social Temos que lutar por uma justiça social Isso é o que necessitamos O que está fazendo nós sofrer naquele acampamento Aquilo ali não é lugar pra ninguém estar Aquilo ali foi, meu, é uma armadilha Que o ponto que esses poderosos estão fazendo Pra que a gente desista e vá embora Pra que a gente desista e vá embora Essa é a verdade Eles não querem a nossa participação Foi um trabalho difícil de fazer Mas pra garantir a parte da segurança Pra dar um conforto melhor Pra quando você chegar As coisas de vocês estar no lugar e tudo mais A gente sabe que teve algum problema De um não achou a mala primeiro Achou depois Montou colchão Mas depois não achou e tudo mais Então a ideia melhor é primeiro pedir pra vocês Que a gente tenha um pouco de paciência Estamos num espaço que a gente não foi nós que organizamos Nós que administramos Tentamos falar que a coordenação não conseguiu Porque cada um fica jogando pra um lado e pro outro Então, entenderam? Então nós tentarmos minimamente não trazer mais problemas Nós podermos se organizar bem organizadinho A gente sabe que cada um aqui é companheiro Que organiza 50, 100 lá na base A gente está pedindo pra esse lado de vocês Pra nós podermos se organizar bem aqui Vai ficar duas pessoas aqui As pessoas conseguem cuidar melhor daqui E aí o único acesso que teria seria a porta Até o corredor Então a ideia é essa Alguém contesta isso? Não, é isso? Fechou Pouro na rua pra ir de島 pra lutar Pouco é a voz para o poder popular Pouco que fez história, que vale sim, que fará Pouco de vitória, a quem me beberá Pouco na rua pra ir de島 pra lutar do processo de tratamento adequado de outros resíduos órgãos urbanos, como é o caso da compostagem do resíduo orgânico e a reciclagem de outros resíduos, como lâmpadas, óleos de cozinha, pneus eletrônicos e resíduos da construção civil. Alguém concorda ou algum destaque? Só da compostagem. Uma proposta que eu já fiz de manhã ainda. E colocar ainda quantos mil catadores nós somos, mais de um milhão, que 70% são mulheres sozinhas, que vai estar tirando emprego de muitas mães de família, e 80% dos catadores são negros. Então, assim, eu acho que é uma situação bem importante para o povo. E não esquecendo que está passando uma lista de presença, amigo, para todos os catadores assinarem e colocar do lado o que sabe, o que faz parte. Porque a gente vai exagir com esses documentos. Como também tem pessoas, parceiros, que a sociedade, vocês viram ontem, o doutor Fábio falando, que só não foi implantada a incineradora lá em Maringá, porque toda a população se mobilizou. Então, assim, além de todos vocês estarem assinando essa lista de presença, também outras pessoas estão assinando que são contra a incineração. E isso também vai junto com o documento, para mostrar quantas pessoas estavam aqui, quantas pessoas estavam discutindo. Porém, a mesma lei, que trouxe muitos avanços para o país, também trouxe consigo algumas ameaças. Esse momento precisa acontecer. Esse momento é um momento particular nosso. E a gente precisa estar cada vez mais unido. Porque a partir do momento que a gente estiver dessa forma, isso gera a expectativa para quem está lá fora. Isso gera uma credibilidade, até para eles que estão lá, em acreditar em nossa causa. Então, nesse momento, é um momento nosso. Esse documento que essa equipe elaborou na parte da manhã e terminou a toda a parte, é um documento que a gente vai levar para o Instituto Federal, que é encaminhando a lista mundial, dentro do tema da violência. Eu digo, vocês têm que incluir saúde sobre tudo. dentro da cooperativa, dentro do lixão, dos lixões que tem por aí, nas ruas. Porque uma pessoa adoece, se chegar no hospital, no hospital público, eles dizem que a catadoria e jogam, como lá em Belém estão jogando, gente. Quem aprova o documento para entregar para o MPF amanhã? Aproveitando! 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 lá na mesa, mas nós poderíamos, com a nossa fala, a gente poderíamos mobilizar muitas pessoas, muitas pessoas para não aprovar aquela merda que foi aprovada, que é uma merda. que mais é uma merda! Me desculpe pela merda, muita merda! Eu sou Guilco Mosca, de Argentina, da Polícia Ciudadana Antie Incineración e Legal. Olá, eu sou Miguel Helena Donoso, sou coordenadora de GAIA, Número e Catatina e GAIA reúne 600 miembros, pessoas, activistas que lucham no peor na incineración no mundo. Boa noite, companheiros! O catador da Colômbia e catador do América Latina também. É a luta dos catadores do Brasil, é a luta dos catadores do mundo, é a luta dos catadores do mundo, é a luta dos catadores de África, de Ásia e de América Latina toda. Assim que a Rede Latinoamericana está aqui ficando com vocês para construir uma mudança do mundo e do uso dos catadores também. E agora vamos presentar um documento também elaborado com a delegação do Governo Nacional dos Catadores do Brasil, com a delegação da Rede Latinoamericana e do Saliado de GAIA, para apresentar o evento do Rio Mas 20, porque eles estão falando de energia verde, de economia verde, e de muita gente que está falando da incineración dos recíduos como alternativa. E a incineración dos recíduos é muito risco para o nosso trabalho e para o medio ambiente também. Assim que, vamos presentar esse documento para vocês também. A Rio Mas 20 é o exemplo dos governantes, tá? A culpa dos povos é a dos movimentos sociais, né? Inclusive, a gente está aqui fazendo uma crítica a essas falsas soluções do capitalismo verde que querem transformar o nosso meio ambiente em mercadoria e as pessoas também. Dentro da Rio Mas 20 tem uma coisa chamada, que os caras inventaram, que é diálogos sustentáveis, tá? E dentro desses diálogos sustentáveis, que não tem participação nenhuma dos movimentos sociais, onde as pessoas não podem participar. É uma coisa feita de cima para baixo, pelos ricos, pelos dominantes. Eles colocaram um parágrafo que vai conter, que vai ir para o documento final da Rio Mas 20, que se chama Cidades Sustentáveis de Inovação, é o tratamento de recuperação energética, que a gente sabe que é a queima dos resíduos. Então, eles estão dizendo que vão colocar que querem colocar isso no documento final da Rio Mas 20, tá? E como a gente tem alguns delegados inscritos no elemento oficial, nós vamos estar entregando o documento em conjunto com a GAIA, com a rede latino-americana, dizendo que a gente quer que não entre esse parágrafo no documento final da Rio Mas 20, tá? Mas por que nós vamos fazer isso? Nós não vamos se iludir em que apenas o documento final dessa farsa que é a Rio Mas 20 vai resolver a situação. Mas nós vamos fazer isso pela nossa luta, pela luta que a gente tem que travar, pela luta de ideias e pela luta de propostas que nós estamos fazendo aqui. Por isso que é mais importante do que encaminhar o documento para lá, que a gente se entregar lá, é a nossa luta que nós temos que fazer depois da Rio Mas 20 e da cúpula dos pobres. É isso que vai garantir que isso não se efetive. Falar de gênero significa que a condição da mulher precisa ser interpretada e analisada em relação à condição do homem, ou vice-versa. E então eles vão se casar no início da cúpula. E mesmo se essas meninas fossem à escola, elas tinham tantas preocupações, tanto trabalho em casa, que elas começavam a não dar conta das provas, começavam a ir mal, não passavam nas provas, saíam da escola e se casavam com 12 anos. Então a primeira luta que elas tiveram foi contra o casamento infantil, as meninas se casando com 12 anos. E foi um trabalho não só com as mulheres, com os homens, mas também com as mulheres. Então a gente tem que tomar uma grande... ...e a gente tem que fazer mais, então a gente tem que lidar com outro sete de problemas. A gente tem que lidar com as cidades, a gente tem que lidar com o capitalismo. E aí as questões entre homens e mulheres tomam outras cores. Então nós também temos que pensar na solidariedade entre homens e mulheres quando se trata da cidade, quando se trata do capitalismo. Então antes de trabalhar, se somos trabalhadores próprios, temos que pensar na solidariedade entre homens e mulheres na cidade com relação ao capitalismo. ...e a gente tem que lidar com o capitalismo. Ao contrário, vamos separar-nos. O que há para resistir? Somia nesse casso. Um, dois, três, quatro, cinco mil! Estamos defendendo a natureza do Brasil 1, 2, 3, 4, 5 mil Estamos defendendo a natureza do Brasil 1, 2, 3, 4, 5 mil Estamos defendendo a natureza do Brasil Vamos reciclar e não estenderar Vamos reciclar e não estenderar Vamos reciclar e não estenderar Vamos reciclar